Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza e a chuva Mulher e dinheiro me completam como luva Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combinar comigo Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combinar comigo A noite combina comigo, eu combino com emoção Carro baixo sem as molas que combinam com rodão Rap, porco do trovão, hein? Tô achando pouco, mulher combina comigo Igual o uísque, água de coco Tô roubando a atenção, brilhando igual o sol Se o mexe aqui do petróleo é jogador de futebol Juteiro e bola combina, é tipo eu e você Mulheres nuas na casa, é igual cine privê Eu só combino com as duas, hoje a festa é de você E o bolo doido virou, hoje vai juntar nós três Dinheiro no bolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza e a chuva Mulher e dinheiro me completam como luva Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combinar comigo, combinar comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Polo de doce e frão, a sensação dos paredões LuandaMídia.net LuandaMídia.net Vestido curto combina de batom e salto alto Piscina, umbigo combina com o seu corpo sarado Você combina comigo, eu combino com você Prata combina com ouro, hoje a noite vai ferver Noite combina comigo, amo as estrelas no céu Bom é viver com saúde, ter as carreiras e os papéis Hoje vai ter social, barraco treme outra vez A festa é no meu quintal, mas o frevo é de vocês Dinheiro no empolso, festa na mansão Mulher e pouca roupa, é igual sol e verão O sucesso me almeja, a natureza chuva Mulher e dinheiro me completam como luva Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Bonde do Cifrão 77 99106 4989